Oi gente, tudo bom? Então hoje é sexta-feira, dia 13, sexta-feira 13 de junho, dia de Santo Antônio E eu vim abrir mais uma caixa da Natura com vocês, essa minha caixa, eu não lembro o ciclo que é, mas eu deixo pra vocês aí, aqui dizendo, que agora não lembro mais qual é Então vamos lá abrir e ver o que é que veio Assim está a minha caixa Veio um aviso de mudança, de distribuição das revistas, certo? Consultoras, fiquem atentas, consultores Veio o papel de conferência, dizendo que minha caixa tem 36 produtos separados e ela foi conferida por Claudinete, eu acho Muito obrigada Claudinete, beijo pra você, se você estiver me assistindo Então, vamos começar Veio um creme, pra pentear da Natura Plante, de cachos marcantes Certo? Ele é este aqui, ele tem 200ml Eu adoro esse creme, mas esse aqui não é meu Dois trios de açaí, que são vendidos em trios Eu tô fazendo o sombra no meu Tá doce, tô fazendo o sombra no coisa Vieram assim, dois trios De sabonete de açaí E dois trios de Maracujá Gente, esse sabonete é uma delícia Eu amo esse sabonete de maracujá De açaí também Epa, volta aqui Um condicionador Da linha Sol de recuperação intensa Ai Recuperação intensa para cabelos danificados E um shampoo Também da mesma linha Veio um refil Do Hidratante de Frutas vermelhas Um refil fica assim Mais um refil De frutas vermelhas E um de Amor e amêndoas Refil também Veio um shampoo e o condicionador Da linha Tonhonhon Da Nature Veio dois shampoos Da linha de cabelo liso Da Natura Plante O roxinho Refil, né Veio um hidratante De andiroba Completo, normal Ele tem 400ml Veio um creme Tonhonhon Para pentear Ele é assim Ele é rosinha Ele tem 200ml Essas coisas Dessa linha Tonhonhonhon Tem cheiro de Melancia Veio uma caixa de Sabonetes cremosos Que são quatro Variados Cacau, cocô, açúcar, castanha E andiroba Também são bem bons Esses sabonetes Veio o meu blush Espera aí que eu já mostro Para vocês Veio uma colônia Minha biografia Veio a revista Do ciclo 10 Então acredito que Esse é o ciclo 8 Mas eu já vou ter Colocado para vocês Veio a revista Do ciclo 10 A da vendedora E a De vender Veio uma caixa De sabonete De bergamota Vieram duas De macadâmia E três de algodão Então foi isso Peraí Deixa eu dar uma arrumadinha Que eu já vou mostrar Para vocês O meu blush E as revistas Vamos primeiro ver o blush Que eu estou curiosa Então eu pedi também O trio de sombras Mas estava em falta Aquele novo Então eu pedi Só o blush Porque o outro trio Que tinha disponível Eu não queria As cores E ele é assim Um quadradinho Abre aqui Que lindo Olha Ele é um Ele é na cor rosa Mas eu acho Essa cor bem pêssego Com um brilho dourado Um shimmer Bem bonito Depois eu vou mostrar Ele para vocês Vou fazer resenha Direitinho Lindo Adorei Agora vamos olhar A revista Perfume novo Urbano É o mesmo perfume Mas ele pode vir Com essas quatro Embalagens diferentes Tá de 94 Por 74 Em promoção Kayak Tá em promoção Grisca novo Tá na promoção O sabonete E o hidratante Macadamia Estão em promoção Na compra de um óleo De amêndoas E cereja Você ganha outro E veio o lançamento Que é a base em pó A base em creme Que tem efeito de pó Não é isso? Eu pedi esse trio aqui Que não veio Chateada Base corretiva e pó Num só produto Efeito mate Duração de até 12 horas Vamos ver, né? Tem quatro cores disponíveis Beige claro Beige mel Beige médio Marrom claro Tá de 66 Por 52,80 Com certeza Eu vou pedir a minha Se tiver Quando eu fizer meu pedido, né? Às vezes Está em falta Camila Coelho Está na revista Da Natura Olha, eu tô mostrando direito Camila Coelho Está na revista Os batons Max De efeito mate Estão em promoção Esse delineador Eu nunca testei Não sei se é bom Me digam Se você já testou Hidratação reparadora Adoro essa linha Está tudo em promoção Essa daqui A de cachos Para mim São minhas favoritas E também gosto muito Do shampoo Para cabelo oleoso Então é isso Eu deixo a revista digital Aqui para vocês Um box de mais informações Eu espero que vocês Tenham gostado Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau